Olá, tudo bem? Meu nome é Sandro Gonçalves, sou só mais um cidadão brasileiro, assim como você. E provavelmente, assim como você, que já não aguenta mais um Brasil tão corrupto. Que já não aguenta mais políticos que simplesmente estorquem os cofres públicos, não serem presos, continuarem impunes. Um cidadão que quer a prisão em segunda instância. Um cidadão que quer o fim do foro privilegiado. Um cidadão que quer a lei da ficha limpa cada vez mais forte. Mas você sabe qual o grande problema do nosso Brasil? As leis não são feitas por pessoas do povo. São feitas por pessoas que depois que recebem um mandato, entendem que lá eles são blindados. E isso é um problema. Só que eu sou um cidadão que viu que dá pra fazer um pouco de diferença. Eu analisei bem a Constituição e vi que ela é falha. Ela não é tão democrática quanto deveria ser. Você sabia que lá dentro existe uma iniciativa popular de leis? Ou seja, o povo pode criar um projeto de lei. Só que esse projeto de lei, ele é neutralizado. Ele só vai à votação se o presidente da Câmara ou do Senado quiser que ele vá à votação. Ou seja, o povo, na prática, não participa do processo legislativo. O povo não tem o poder nas mãos. O artigo 1º da Constituição fala que todo poder emana do povo. Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Diretamente, o povo não exerce. É por isso que eu quis fazer a diferença. Você já ouviu falar em PEC da pauta popular? Não. É um projeto que eu criei, redigi o texto e entreguei para parlamentares. Eu quero mudar a Constituição. Um simples cidadão brasileiro quer mudar a Constituição para tirar os corruptos de lá de dentro. O que esse projeto faz? Esse projeto é o seguinte. Se você colher a assinatura de 150 mil brasileiros e fizer um pedido de pauta, é obrigatório o presidente da Câmara ou do Senado colocar em votação. Sobre pena de responder por isso. Simples assim. E se ele não o fizer? Ele vai responder. É a solução para a prisão em segunda instância. É a solução para o fim do foro privilegiado. E é a forma que temos de fortalecer a lei da ficha limpa. É a forma da gente dar maior dignidade. É a forma da gente acabar com o Tom Aladacar. É a forma do cidadão ter a soberania devolvida às suas mãos. É isso que a gente busca. E eu, como simples cidadão, pude tentar fazer alguma coisa. E você, como cidadão, também pode. Vamos nos mobilizar. Vamos fazer que essa PEC da pauta popular seja aprovada. Nesse momento, está tendo eleições da Câmara dos Deputados. O último presidente da Câmara era o inquisidor. Ele escolhia o que virava ou não lei. A gente não sabe se vai ter outro assim. Então, é a hora de a gente pressionar aqui para que esse projeto esteja em votação. Se a gente solucionar esse projeto, o nosso Brasil deixa de ser tão corrupto. Resolve um grande problema da falta de democracia que nós temos. Vai devolver a soberania ao povo. Peço apoio para você. PEC da pauta popular. Isso é importante. Isso vai mudar o nosso Brasil. Eu conto com o seu apoio.